Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta segunda-feira a atualização do boletim Covid-19 em relação ao dia 10 de maio. Já são confirmados 16.479 casos e 548 mortes pela doença. Além disso, 65 casos seguem em investigação. 8.074 pessoas já se recuperaram da doença em Friburgo e 14.031 testes foram descartados. Dos 65 casos em suspeita, 12 aguardam em casa o resultado do exame, 46 estão internados e 7 óbitos seguem em investigação. Dos 30.575 exames realizados, ainda de acordo com o boletim da Prefeitura, 53,89% tiveram como resultado positivo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.